Como é que é? Preparando as bikes aqui pra amanhã, velho Tomando aquele Black Layer É nóis, chamou a palavra Uhum E o parceiro, o passarinho Dá uma louca pra galera aí, passarinho E aí? É nóis Preparando a bichinha pra amanhã Brasileiro? Do puro, né? E aí, ó Tem essa 250 aqui também Que é doida Olha que 250 pirada, velho Mexe não, brother Fala aí, passarinho Explica o que a moto tem Dois canos, olha tudo Olha o cano doido Tudo que o piloto precisa ter pra acelerar É, filho Só que ela não precisa de mais nada Já tem a moto e tem o piloto Já tem moto e o piloto Tenho Meu capacete doido Zero bala, vou estrear amanhã Comprei hoje É nessa, céu Alguma dor da merda É, mexe, não Faltando mais um barafuso aqui, Marcelo Pera aí, velho Que que foi? Sua moto tá faltando mais uma peça Mais uma peça Puta que pariu, brother Isso aí foi o dia lá Que eles mexeram lá, velho Tá vendo? Moto faltando tudo, cara E aqui eu e meu parceiro Carlinhos Cachoeira Vou mandar pra ele pro Brás Pra ele ser de HD É uma mártida danada Nós estão nela É, ó Eu tô igual o Carlinhos Cachoeira Aqui, ó Pra você ver Uma, duas, três É nóis Cachoeira Vou aí tirar Olha a outra aí É quatro É quatro Tem outra Cadê? Nossa, olha essa aqui Cachoeira dele Preparando amanhã Nós sai sete horas da manhã Vai, olha que doideira Só no Double Black Label Ihhh Pra variar, né Tem que tomar um gelo Falou, galera É nóis E o passarinho Dá um alô aí pra rapaziada É nóis na fita Amanhã nós vamos fechar Amanhã Se Deus quiser Amanhã a gente termina o vídeo Pode crer Amanhã não rola mais vídeo Amanhã com galera